Na hora que você pô, dá uma paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano. Deixa você em outra bicha, em outra lei, mano. O que que é ver a pessoa ver? Ah, ver gnomos, ver fadas. É, mesmo? Ver bichos, é, dependendo da negativismo, ver demônios. É mesmo, ver tudo isso? Ver tudo isso, ver multos, ver satanismo. Ver tudo isso, a pede. E aí ele fica o forco. Ficou o forco, sai do ar. Sai do ar. A mãe não dá o dinheiro, o cara sequência a criança. Pensando que vai salvar ele de alguma coisa, matando a criança, vai usar a pedra. Como é que é o bode? É tristeza, depressão. Depressão. A pessoa sente o quê? Mais do que um lixo. Mais do que um lixo. A pessoa se afunda mesmo. Ela se afunda, ela vira um lixo, ela vira podre. Escai bem. Mas pelo menos vamos ter esperança. A pessoa se afunda, ela vira um lixo, ela vira um lixo, ela vira um lixo. Ela vira um lixo. E aí Assim, a pessoa se afunda, ela vira um lixo. E aí